Meu Deus, tá vendo esse buraco gigante aí? Isso foi causado por uma cárie. Tem tanta comida aí que daria para fazer uma refeição. Isso que está sendo removido com essa colherzinha, chamada cureta, são restos de comida e tecido dentário apodrecido pela cárie. A cárie é uma doença multifatorial provocada por bactérias que se alimentam de restos de alimentos que ficam na superfície dos dentes. E depois de se alimentarem, elas liberam produto ácido, que vai danificando a superfície externa do dente, que é o esmalte, fazendo com que apareçam cavidades, buracos, gigantescos como esse do vídeo. A melhor forma de se prevenir disso é simplesmente escovando os dentes e passando o fio dental. Não tem segredo.